Música A Emater desenvolve ações com as apais dos municípios e nós fomos até Capão da Canoa no litoral norte do Rio Grande do Sul para conhecer um pouco desse trabalho e ainda fazer uma deliciosa receita. O trabalho da Emater com a apai aqui de Capão da Canoa ele é feito em parceria com dois escritórios municipais da instituição que é o de Capão da Canoa e o de Xangrilá. A Adriana, que é a nossa colega de Xangrilá, vai falar um pouquinho pra gente como é que se dá esse trabalho, Adriana. Sim, nós temos projeto aqui com a apai, fazem três anos e trabalhamos vários temas visando o desenvolvimento deles global. Como qualquer pessoa, nós somos todos diferentes, né? Nós intencionamos aqui desenvolver habilidades. Então, o trabalho da extensão aqui visa inserir eles na sociedade através de capacitações, tanto na questão de hortas, composteiras e outros trabalhos que trabalhamos com o público em geral porque isso vai contribuir para o desenvolvimento deles como pessoas e a sua inserção na sociedade, sua autonomia, né? Que é o que a gente espera com o nosso trabalho, trabalhar a autonomia deles. Como é que é a receptividade deles a esse trabalho da extensão? Eles gostam muito do trabalho da extensão. Nossos colegas, o Carlos e o Iva Marques, que são os técnicos, fazem vários trabalhos também em plantio de mudas. Agora nós estamos com uma sede nova, né? Pra inaugurar, assim, até o fim do ano, já foram plantar mudas. Então, eles adoram, né? A gente vem aqui, a gente sempre é muito bem recebido, abraçado, porque eles realmente gostam, né? De botar a mão na massa. E a Sibeli, que é a pedagoga aqui da APAI de Capão da Canoa, vai nos contar um pouquinho como é que é este trabalho. Quantos atendidos são hoje aqui? Hoje a gente tem em torno de 30, de 30 a 35 atendidos. Nós temos que vêm regularmente, durante todos os dias. De qual é a faixa etária, Sibeli? A gente tem de 18 a perto de 60 anos, mais ou menos. E que tipo de atividade eles fazem aqui na APAI? A gente trabalha com bastante voluntários aqui, né? Eles vêm fazer oficinas de artesanato, inclusive a Emater. A Emater vem e faz diversas atividades com ele, inclusive culinária. Fizeram trabalhos de sensibilidade, cheiro, texturas. Coisas bem diferentes, sim, que eles adoram. Hoje, o que eles estão fazendo? Hoje, aqui, no momento, eles estão fazendo a separação de tampinhas, que é um projeto que tem aqui na APAI. Eles realizam a separação de tampinhas. A gente tem esse projetinho toda semana, nas quintas-feiras. A gente faz com eles. Eles gostam bastante. Eles fazem a separação das tampinhas e vocês revertem isso em fundos para casa? Isso, em fundos. Vem tudo em fundos para nós, daí. Hoje, a APAI funciona em uma casa alugada, mas a nova sede já está quase pronta e já tem a mão da Emater. Para marcar o início da primavera, foi feita uma oficina com os internos da APAI para a implantação do jardim e de mudas frutíferas. Nós vamos continuar o trabalho que estamos fazendo e vamos ampliar ainda mais as ações, porque nós estamos fazendo oficinas de compostagem, de produção de mudas e também agora teremos um belo espaço para ampliação da horta e para o paisagismo, com o plantio de mudas nativas, árvores frutíferas nativas e outras que vão enriquecer ainda mais o ambiente e vão servir, inclusive, de aprendizagem e também de ocupação terapêutica para os assistidos aqui da APAI. E hoje nós estamos aqui na APAI de Capão da Canoa para aprender a fazer um bolo de banana. Um bolo saudável, não é, Dalva? Sim. Hoje nós vamos trabalhar uma receita que leva banana, né? E eu utilizo também uma banana com a casca para fazer o aproveitamento da fibra. E é banana e aveia, basicamente, né? Não leva leite, né? Para quem tem intolerância à lactose. E o principal da receita é que não leva açúcar. Ok. E quem vai nos ajudar a fazer essa receita é a Ângela. E a Maria. A Maria, a Zilá e o Wagner, não é isso, gente? É isso. Então tá, vamos à receita. E para preparar o bolo de banana sem açúcar e sem lactose, serão necessários os seguintes ingredientes. Cinco bananas, duas podem ser com a casca, três ovos, uma colher de chá de canela em pó, duas colheres de sopa de óleo, duas colheres de chá de fermento em pó e duas xícaras de chá de aveia. Nós vamos, então, dar início à nossa receita de hoje, que é o bolo de banana à base de aveia, né? O nosso bolo leva três ovos, cinco bananas. Vocês me ajudam a descascar a banana? Então tá, vamos descascar, vamos deixar essas duas separadas e vamos descascar mais essa. Essa aqui, aí nós vamos usar uma banana com a casca para fazer o aproveitamento da fibra da casca da banana. Vamos picar a banana para facilitar, né, ajudar o liquidificador na hora da batida. Uma banana, então, conforme eu disse, nós vamos utilizar com a casca para fazer o aproveitamento da fibra da casca. Consegue picar essa? Me ajudar aqui, Wagner? É. Picar a banana dentro do liquidificador, né, para nós facilitar na hora de bater. Isso aí, perfeito. Pode me devolver a faca. Vamos colocar no liquidificador. Não, na receita não leva, mas a gente sempre coloca uma colher de água ou uma colher e meia para facilitar, né, o liquidificador para não ficar a massa pesada. E duas colherinhas de óleo. O óleo pode ser o óleo normal de cozinha, pode ser óleo de coco, pode ser azeite de oliva, né, fica a critério de cada um. Agora nós vamos bater, então, a banana, os ovos e o óleo. Batida a banana. A banana, o óleo, a gente coloca num pote maior. A banana, o óleo e os ovos. Nós vamos colocar uma colherinha de canela para dar um sabor especial. Vamos colocar duas xícaras de aveia em flocos. Pode ser flocos um pouquinho mais grosso, pode ser os flocos finos. Podemos misturar uma xícara de flocos fino, flocos fino ou grosso. Ou podemos também misturar os flocos com a farinha de aveia. Aí fica, assim, a critério de a gosto de conforme quando vamos fazer a receita. Uma xícara. Pode ser, a xícara pode estar bem cheia. Vamos mexer. Vamos misturar bem a massa, bem devagar, né, para a aveia incorporar na massa. Fazendo isso, vamos colocar duas colherinhas de fermento em pó. Vamos dar mais uma mexida. Misturando bem o fermento, né, a massa está pronta. Mas o que a gente pode incrementar o bolo, né? Nós podemos pegar uma ou duas bananas sem casca, cortá-la ao meio, né, e picar. Aí, o que nós vamos fazer? Deixar o nosso bolo um pouquinho mais delicioso. Vai ficar bem marcado o gosto da banana e também a massa, ela vai ficar mais úmida. Porque a aveia, ela sempre deixa o bolo um pouquinho ressequido. Então, a finalidade dessa banana, além do sabor, é deixar o bolo um pouco mais úmido. Mexemos novamente para misturar a banana na massa. E assim está pronta a massa do nosso bolo. Foi super fácil, super rápido, né? Bem rapidinho para fazer o bolo. Um bolo saudável, porque não contém açúcar industrializado, né? Ele é doce com o doce da banana e tem a canela, que dá um sabor especial. E também não tem o leite, né, para quem tem intolerância à lactose. Agora, nós vamos colocar essa massa numa forma untada e enfarinhada. E nós vamos levar ao forno de 25 a 30 minutos, né? Pouco tempo no forno, porque como a massa não leva leite e nem água, o bolo vai assar bem rápido. A massa vai ficar sequinha e o bolo pronto para nós degustarmos no máximo em 30 minutos. Então, agora, o nosso bolo foi ao forno, mas enquanto ele assa, a gente trouxe um pronto para nós degustarmos, né? E ver se eles aprovam o nosso bolo hoje. Ficou bom. E o trabalho deles vai ser esse, né, Dalva? Provar o bolo e ver se ficou bom. Exatamente. Gente, este é o nosso bolo, então, de aveia com banana, né, basicamente. Aí, claro, tem ovos, né? Tem mais a canela para dar o sabor. Ozila. Vamos provar. Wagner. Uhum. Raquel. Maria. Quero ver se vocês vão gostar. E Ângela. E eu também, claro, vou provar o bolo, né? A cozinheira sempre tem que servir. Pode servir qualquer coisa, né, Dalva? Gostei. Gostaram do bolo? Uhum. Gosto, gosto. Gosto. Lembrando sempre que quem não pode tomar leite, pode comer esse bolo que não tem lactose. Ele não tem açúcar industrializado, então o doce do bolo é o natural da banana, né? Só da fruta. Só da fruta. Então é um bolo muito saudável, né, e fácil de fazer. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br E nós recebemos uma carta de Brotas, São Paulo. Cleo Denise da Silva nos escreve dizendo que já faz um tempo que não consegue assistir o programa. E ela nos pede algumas receitas que nós vamos enviar juntamente com a grade de emissoras e horários que são veiculados no nosso programa. Você pode conferir também no nosso endereço do Youtube na aba Sobre a relação das emissoras parceiras e o horário para não perder o Rio Grande Rural. E se você também quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!